Bom dia, gente! Olha eu de novo. Então, eu falei pra vocês que eu ia catar a casca da macaúva. Acho que é macaúva que chama isso. Já estou indo lá, tá? Estou levando vocês lá pra gente voltar junto. Vamos ver se tem, né? Porque eu não sei se tem. Aí atrás tinha bastante. Mas eu vou mostrar o sol. Como que tá. Olha a estradinha aqui que vai pra lá. A cana. Do outro lado, cana, que vocês já sabem. Olha os pés de mamona, gente. Aí, ó. Tá tudo seco, ó. Os pés de mamonas. É. O pessoal da cana que tá com o veneno. Mora, fala oi. Oi. Aqui, gente. Tem sim. Vamos lá? É isso aqui, ó. Eu trouxe até um balde. Aqui, ó. Ó. É isso aqui, ó. Segura pra mim, amor. Cuidado no... Você mostra quando você chovou. Não, então deixa que eu vou. Não posso. Olha, gente. Pronto. Ó. Tá vendo? Você vai ver quanto cor... Ó, eu vou... Eu vou catar aqui. O vídeo não fica longo. Depois eu mostro pra vocês, tá? Voltando, gente. Olha o pé do... Da macaúva que eu falo pra vocês, ó. É um pé de coco, né? Já pensou isso aqui cheio de orquídea? Que maravilha. Ó. Aqui, ó. Já captei um bom tanto, ó. Tá vendo? Sei lá. Não tá vendo? Aqui, ó. Ó. Tem até esses pequenininhos. Esse daqui já são a... A sementinha deles, né? Isso aqui também é bom. Pra orquídea. Pra sambambaia. Pra rendas portuguesas. Esse tipo de planta aqui... Que as raízes grudam. Ó. É ótimo. Elas gostam, né? Então, vamos... Levar pra plantar. Aí, ó. Tem bastante. Meu esposo tá me ajudando. Até com o costo pra aguentar, né? Olha aqui, ó. Que bom. Tem mais aqui. Mas tem que tomar cuidado. Né, gente? Cês sabem, né? Os bichinhos, né? Que rasteja. Ai, não gosto nem de falar. Copeão. Tudo. Cobrar. Não é bonito, gente? Tô de macaúva. Ó. Bastante. Olha, tem esse negócio aqui também, né? Ah, eu não sei isso aqui. O que serve? Será que serve pra alguma coisa? Eu acho que pra picar tudo isso aqui também jogar no meio. O que vocês acham? Que é sequinho. É da macaúva também. Aqui é o que dá o cacho. Ó. Ah, eu vou levar. Pra alguma coisa vai servir. Vamos ver. Então, é isso aí. Deixa eu filmar ele de ladrões pra vocês verem o pé. Já captei bastante. Tá um ventinho. Lá tá meu esposo. Engaixado. Olha lá. Tem um cacho bem grande lá. Ah, tá. Tá de mamona que você tá mostrando. Olha lá, gente. Fazer tortas de mamona, né? Aqui dentro da... Da cana tem, ó. Você sabe como que faz, amor? Eu não sei. Olha lá. Tá cheio de mamonas. Antigamente, os pessoal bem de antigamente, né? Que nem os avós das nossas mães, né? Que nem da minha mãe, os avós dela. Dizem que faziam sabão com isso aí, né? Não sei como fazer. Olha pra lá, gente. O mundo. Lá, ó. Bom, gente. A cana tá grande. É... Eu já catei. Quer dizer, nós já catou, né, amor? A... As coisinhas aqui, que nem eu falei, né? Agora vamos embora. Ó. Não tem o tamanho desse lado. De qual lado, né? Do lado. Mas não tem mais aqui. Aqui? Aqui não tem. Deixa eu ver se tem. Tem essas pedrinhas aqui. Ah, mas eu não vou pôr minha mão lá, não. Não tem mais. Ninguém é caçada. É a única coisa que ela vai... Lindo, né? A natureza, olha. Bem altão, dá o fruto lá em cima. Isso aqui eu não sei se come. Eu nunca comi. Então, moro. Tem? Deixa eu levar o balde lá, que diz que tem bastante aqui. Mas, gente, tem bastante. Você vai encher o balde? Aí eu não vou te ajudar, não. Achei interessante. Essa pedrinha aqui, ó. Olha. Olha, amor, essa pedra. Interessante ela. Ah, tem mais bonita lá pra ela. Jogar ela lá dentro. É gostoso. O que que nós não faz pras nossas plantinhas, né? Tá bom, amor. Isso aqui, tá? Bom, gente, fica com Deus, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E muito obrigado por ser meus inscritos. Por se inscrever no meu canal, por comentar, tá? Tchau, gente. Tudo de bom pra vocês. Já peguei a... Aqui os coquinhos, né? Que eu falei pra você, do macaúva. Pra gente plantar a sambambaia. Essas coisas aí. Orquídea. Vamos ver o que vai dar pra fazer com isso aqui. Aí depois eu faço outro vídeo pra vocês, tá? Tchau, fiquem com Deus.